Os padrões de reversão também são conhecidos como figuras gráficas de reversão, ou em inglês, Shark Pattern, né? São figuras gráficas formadas após uma longa tendência, conforme eu expliquei para vocês, indicando uma possível mudança de tendência. Então, reversão de tendência é quando ele muda todo o movimento. Estava numa tendência urso caindo, reverte numa tendência touro subindo, ok? Aqui, ó, existem quatro tipos de padrões de reversão Shark Pattern, tá? Eu tenho padrões de baixa e padrões de alta, ok? Então, aqui, ó, eu tenho o famoso M, que são topos duplos, né? Eu tenho o OCO, ombro, cabeça, ombro. São padrões de baixa, transformam a tendência de alta numa possível tendência de baixa, né? E os padrões de alta são o W, que é fundos duplos, né? E o OCOE, ombro, cabeça, é sobrevertido. Depois de uma baixa, reverte uma tendência de alta, ok? Vamos lá. Então, seguinte, primeiro padrão, padrão de baixa, a letra M, o famoso M, né? Que são os topos duplos, tá? Ele reverte uma tendência de alta para baixa. Por exemplo, o preço vem subindo numa tendência de alta aqui. Lá em cima da montanha, ele faz o quê? Topos duplos, né? Tá? No gráfico de um minuto, de cinco minutos, esses topos não são alinhados, podem ser um pouquinho tortos, tá? Ok? E geralmente, esses topos duplos são formados aonde? Próximo de uma região de resistência, uma região de teto importante, tá? Então, tem mais essa informação. E para quem já me acompanha, sabe que o índice em dias normais, ele se movimenta de mil a dois mil e quinhentos pontos, ok? Então, se o preço já subiu, mil e setecentos, mil e oitocentos, dois mil pontos, já subiu demais. Se ele começa a fazer topos duplos, lá em cima da montanha, próximo de uma região de resistência, sinal de reversão, que o preço vai começar a cair, porque ele já subiu demais, já está na máxima da subida dele. Então, aqui, ó, o preço veio subindo, fez topos duplos, tá? Aonde que é o gatilho de entrada nesta reversão, tá? O gatilho de entrada é o seguinte, é quando ele romper este fundo aqui, ó, né? O fundo da perna da letra M, ok? Então, aqui, ó, eu tenho duas possibilidades de entrada, entrada, tá? Eu posso operar quando o candle romper este fundo anterior, tá? Então, quando ele romper aqui, ó, este fundo anterior, o candle, ou melhor, eu posso esperar uma segunda confirmação, tá? Porque ele tende a romper esse fundo anterior, depois ele vem testar aqui, de novo, esse fundo anterior. Então, eu posso aguardar essa segunda confirmação e entrar, em vez de entrar por rompimento, que é uma entrada mais perigosa, eu entro por pullback, porque ele vem testar aqui, de novo, e entro por pullback, ok? Tá? Então, a minha entrada seria uma entrada vendida aqui, por pullback, nessa região, né? Só que atenção, pessoal, às vezes, ele não testa o pullback, ele rompe e vai embora direto. Então, você pode perder essa entrada, se você esperasse a segunda confirmação. Mas, mas, é, é, quanto mais confirmações você tem, né? Melhor, mais confirma a operação, ok? Aonde que está o meu stop gain? Ó, essa técnica aqui, ó, a altura da letra M aqui, ó, eu projeto, né, pra baixo, e é onde vai estar o meu alvo de stop gain, onde vai estar aqui a minha recompra pra fechar a operação. E aonde está o meu stop loss, ó, está aqui em cima, aonde? Acima do topo anterior, tá? Porque ele estava com topos ascendentes, alinhou o topo, topos duplos, fez a letra M, começou a fazer topos descendentes. Vendi, se ele começar a subir de novo e romper esse topo, ele quer dizer o quê? Que só deu uma respiradinha e vai continuar a subir. Eu devo cair fora, ok? E se eu sei traçar fibonacci, tá, pessoal? O que que esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui nada mais é o que, ó, olha aqui, ó, isso aqui é minha LTA, correto? Na minha tendência de alta. Ele rompeu LTA, ah, então isso aqui é uma onda 1, né, aonde eu vou traçar o fibonacci de 0, ó, de 0 a 100%, eu traço fibonacci, aonde o preço deve fazer uma retração aqui e depois uma projeção lá pra baixo, né, então eu posso começar a misturar todas as técnicas aí, ok? E aqui nos cards, pessoal, tem um vídeo com esse setup, é, VWAP com MACD, é, desculpa, VWAP com Fibonacci, com padrões de reversão, tá, setup completinho, acesso aqui nos cards. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. O próximo padrão é a letra W, né, a W é topos duplos, né, ele reverte uma tendência, agora de baixa, urso pra touro alto, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, e segue a mesma explicação que eu fiz, é, que eu fiz na técnica passada. Se o preço começar a cair, lembra, o índice anda de 1.000 a 2.500 pontos, caiu 1.500, 1.600 pontos, caiu demais já durante o dia, o preço tende a reverter. E se eu vejo aqui, ó, a formação de agora fundos duplos, né, próximo de uma região importante de suporte, né, um suporte importante aqui, um chão bem importante ali, né, um número 0, 0, bola, bola, né, uns 120 mil pontos, tá, uma região importante de suporte, possível possibilidade de reversão de tendência, ok? E de novo, eu quero comprar nesse caso, ó, digamos que o preço já vem caindo aqui, 1.600 pontos, duas horas caindo, já caiu demais, o preço tá cansado, tá exausto, né, sinal de reversão vai começar a subir, então, o que que eu quero fazer? Eu quero comprar baratinho lá embaixo e sair lá em cima, né, comprar barato, vender caro, ok? Aonde que é o gatilho de entrada aqui, pessoal? Mesma coisa, agora aqui, ó, eu tenho que aguardar ele romper este topo aqui, ó, este topo aqui, ó, tá? Mesmo procedimento, eu posso entrar por rompimento quando o candle romper aqui, ó, quando o candle romper, quando o candle romper aqui este topo aqui, tá? Ou, lembrando, eu posso aguardar uma confirmação por pullback aqui, ó, lembra? Era teto, rompeu teto, virou chão, suporte resistência, tá? Então, ó, teto, romper o teto, virou chão. Então, eu posso entrar por aqui, ó, por pullback, eu entro por pullback aqui, ó, tá? Quando ele for testar aqui o topo anterior, tá? O meu alvo de stopgain, eu projeto esta perna da letra W, 100% pra cima, ok? É onde vai estar o meu stopgain. E o meu stoploss, lembrando que estava numa tendência de baixa, reverteu a tendência pra uma alta, eu tô comprado aqui agora, pegando essa possível subida aqui, essa possível reversão, né, essa tendência de alta, essa nova tendência de alta aqui, tá? Então, se ele começar a cair de novo aqui, ó, e romper este fundo aqui, ó, este fundo aqui, eu caio fora. Então, o meu stoploss tá abaixo do fundo anterior. Pra mim, o melhor stop que tem é top fundo, né? Se eu tô comprado sempre abaixo do fundo anterior, se eu tô vendido sempre acima do topo anterior, ok, pessoal? Tá? E mesma coisa, se eu sei Fibonacci, vou até trocar a cor aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, ó, a cor aqui, ó, vermelha, vamos botar vermelha aqui, ó, ó, o que que é isso aqui, ó? Isso aqui é meu LTB, né? Minha LTB, correto? Rompeu a LTB, começou uma onda de impulsão de alta, onda 1, vou traçar a Fibonacci aqui, ó, de 0 a 100%, correto? O preço deve fazer uma correção por aqui e depois subir. Então, eu compro aqui e vou pegar essa subida, né, essa subida aí. Ok, pessoal? Vamos pro próximo, pra próxima técnica aqui, ó. Então, aqui, ó, o próximo é o famoso ombro-cabeça-ombro, ok? O oco, né, tá? Ele também reverte uma tendência de alta, touro, pra uma tendência baixa de urso. Então, aqui, ó, o preço vem no zigue-zague de alta, numa tendência de alta aqui, ó, a minha LTA, né? Lá em cima da montanha, ele faz aqui, ó, ombro-cabeça-ombro, tá? Ok? Nesses dois fundos aqui, ó, nesses dois fundinhos aqui, ó, nesses dois fundos aqui, é a famosa neckline, linha do pescoço, tá? Neckline, em inglês, é a linha do pescoço, né? A famosa linha do pescoço, ó, que eu tenho aqui um ombro, uma cabeça e um ombro, ok? Aonde que é a entrada, então, o ombro-cabeça-ombro é um padrão de reversão, tá? Que o preço vai começar a cair, né? Se eu tenho aqui próximo dessa região, uma resistência importante aqui, a um teto importante, né, geralmente, onde tem suporte e resistência em pontos importantes, são pontos de reversão de tendência, ok? Então, aqui, ó, né, o preço vindo, uma tendência de alta aqui, de uma hora e meia, duas horas subindo. Ficou cansado, ficou exausto. Posso colocar o IFR, o estocástico, o MACD, pra conseguir ver essa exaustão, uma VWAP, né? O preço subiu demais. Fez lá em cima da montanha, o ombro-cabeça-ombro, sinal de reversão, né? Aonde que é o gatilho de entrada? É quando ele romper a neckline. Mesma coisa, se ele fazer um candle vermelho aqui, ó, opa, a esquerda ficou meio esquisito. Rompendo este fundo aqui, ó, este fundo aqui, eu posso entrar por rompimento, ou de novo, eu posso aguardar ele testar esse fundo de novo. Então, aqui, ó, por exemplo, né, o que que era? Chão, chão, rompeu o chão, testou o teto, né? Então, eu posso entrar aqui por pullback, ó, entro por pullback aqui e faço uma venda aqui por pullback aqui. E pego, né, e o stop gain tá onde, ó? Eu vou projetar aqui, ó, da neckline até a cabeça, projeto 100% pra baixo, é aqui que vai estar o meu stop gain, correto? E o meu stop loss tá onde? O meu stop loss tá acima deste topo aqui, ok? Deste topo aqui, tá? Porque, sinal de reversão, eu vendi, quero pegar essa queda do preço. Se ele começar a subir de novo aqui, ó, e romper este topo aqui, eu aceito a derrota e caio fora, porque ele vai continuar a subir. Ele só deu uma enganadinha lá e já continuou a subir. Ok? E o próximo aqui, ó, é o okoi, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então, ó, estou numa tendência de baixo numa LTB aqui, né, o preço tá caindo, tá? Lá no fundo do vale, eu vejo quem? Ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Sinal de reversão. Se eu tiver uma região importante aqui, ó, de suporte, de chão, né, sinal que o preço vai reverter. Aonde que é o gatilho de entrada? O gatilho de entrada é aqui, ó, né? Lembra aqui, ó, nesses dois topos aqui agora, eu tenho a neckline, a linha do pescoço. Se ele fazer um candle verde aqui, ó, tá? Romper a linha do pescoço, eu poderia entrar por rompimento. Mas, eu posso testar quem? Entrar o pullback aqui, ó, né? Porque, ó, olha aqui, ó, teto, teto, romper o teto, vira chão. E aí, eu vou entrar comprado nessa região, vou entrar por pullback, por repique. Ele vai fazer o repique aqui e vou pegar essa subida, ok? Se eu sei Fibonacci aqui, posso usar também aqui, ó, né? Ó, reverteu a tendência, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma onda 1, né? Então, eu posso traçar aqui, ó, de 0 a 100%, né? Traço aqui o meu, né? Ele tem que romper forte a LTB, tá? Pode até ser aqui, né, o 100% aqui, ó. Posso traçar só Fibonacci daqui até aqui, às vezes, tá? Uma onda 1, né? Aí, ele vai me dar a retração, vai daí voltar até aqui e depois a projeção, até onde ele vai, tá? Então, vou misturando técnicas aí, tá, pessoal? Então, assim, ó, né? Então, eu posso usar Fibonacci e, assim, ó, tem indicadores, de novo, como IFR, como Stochastic, como VWAP, né? Como MACD, que são indicadores de momento, que eles chamam, né? São indicadores que mostram que o preço já subiu demais, que tá sobrecomprado, que ele está cansado, está exausto, né? E, ou se não, ao contrário, né? Ele está lá embaixo, o preço já caiu demais, né? E tá exausto de novo, né? Que ele vai começar a subir o preço, né? Então, são Fibonacci que mostram essas possíveis reversões. E aí, eu misturo esses indicadores com esses padrões. Esses quatro padrões são importantíssimos, né? M, W, ou ombro cabeça a ombro, e ombro cabeça ao invertido. E, mais ainda, eu posso misturar também, para quem viu aqui nos cards, né? O vídeo de 20 sinais de leitura de Kendall, né? Eu consigo ver aqui, ó, no fundo dessa cabeça aqui, ó, dessa cabeça invertida aqui, quem? Pode estar quem aqui? Um baita martelo, olha aqui, pessoal. Se eu vejo um martelo, um engolfo de alta, uma mulher grávida de alta, um morning star, ou o sol da manhã, que o preço vai subir, mais uma referência mostrando que o preço vai subir, ok? E, depois, para projetar possíveis alvos de stopgain, eu traço Fibonacci. Fibonacci neles, né? E aí, eu tenho a saída cautelosa, R$127, eu tenho a saída perfeita, R$161, e tenho a saída da ganância 200% e a saída da ganância 2, R$261,8. Ok, pessoal? E se você é novo aqui, já te convido, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, né? Ativa o sininho, todos os dias vídeos de Morning Call, vídeos curtos rápidos, de dicas rápidas, e vídeos longos de conteúdo e aulas práticas também. Ok, pessoal? Pessoal, dá aquele baita joia no vídeo, me ajuda, me ajuda muito esses joias. Salva esse vídeo para assistir mais de uma vez, para não esquecer desse link aí. Compartilha com o seu amigo trade, aquele que está meio, né? Está meio inconsistente, ok? Para assistir essas aulas aqui, certo, pessoal? E até a próxima aula. Muito obrigado. E até a próxima aula.